A neuroplasticidade, que é essa mudança, ela tem uma janela específica para acontecer de forma passiva. Existe dois tipos de neuroplasticidade. Anota isso que eu estou falando. Existe dois tipos de neuroplasticidade. Existe a neuroplasticidade ativa e a neuroplasticidade passiva. A neuroplasticidade passiva é uma neuroplasticidade que acontece meio que naturalmente. Digamos que você aprendeu desde pequenininho a andar de bicicleta e nunca teve muito esforço para aprender a andar de bicicleta. O seu cérebro muda ali. Ou, sei lá, você é uma criança, fala português, mas aí aos seis anos, cinco anos, seu pai mudou para a Inglaterra ou para a Europa ou para os Estados Unidos e levou você junto. Cara, você vai aprender a falar inglês passivamente. Sabe, a criança vai aprender a falar inglês. Ninguém vai ensinar a criança a falar inglês. Ela vai aprender a falar inglês. Quando vê, se dá conta, ela vai estar sabendo falar inglês. Agora, isso só acontece porque quando a gente é mais novinho, criança e principalmente até metade da adolescência ali, essa mudança do cérebro estrutural mesmo é muito fácil de acontecer. Por algumas razões. Primeiro, a gente tem um pouco mais de sinapse nessa época. Então, as sinapses, que são essas conexões entre dois neurônios, a gente tem um pouco mais. O nenenzinho tem muita sinapse, porque o nenenzinho tem que aprender muita coisa nova. Pensa para o nenenzinho aprender a caminhar, pessoal. Demora um ano, dois, para o bicho aprender a caminhar. Olha o tempo que demorou para ter uma aprendizagem relativamente simples para nós adultos, que é caminhar. O bichinho demorou dois anos para fazer isso, um ano e pouco. Por quê? Porque os neurônios dele estão loucos e ele tem mais sinapses nessa época. Porque ele está aprendendo muita coisa. Ele está aprendendo texturas, ele está aprendendo cheiros, está aprendendo ver cores. Tudo isso para o nenenzinho é aprendizado. Você já sabe que isso daqui é branco. O nenenzinho tem que aprender. Você já sabe abrir uma garrafa. O nenenzinho tem que aprender. A criança tem que aprender. Isso tudo é aprendizado. E por isso que o nenenzinho tem mais sinapses. Lá pelos oito, nove anos de idade, ocorre uma coisa que a gente chama de poda sináptica. Isto é, morre muita sinapse. É um processo natural na criança. O cérebro entende que algumas sinapses não estão sendo utilizadas. E devido a um gasto energético excessivo, o cérebro poda. Essas sinapses é um processo totalmente natural. Por isso que se você quiser ensinar o seu filho uma língua nova, por exemplo, aproveita essa janela neuroplástica. Acredite, é muito funcional. Mas qualquer coisa, presta atenção no que eu vou falar agora. Qualquer coisa nessa idade impacta muito a formação do cérebro. É muito fácil aprender nessa idade. Pular do bom e pular do ruim. Você pode ensinar uma criança a falar duas, três línguas ao mesmo tempo. Mas se a criança sofrer, por exemplo, um abuso sexual, ela aprende muito bem o que aquilo ali significou para ela. E nunca mais esquece. Tanto é que abuso sexual é uma das coisas se não há mais fator de risco para desenvolvimento de transtorno psiquiátrico na idade adulta. O cérebro, na infância, tem uma janela muito útil ou muito perigosa, dependendo do que acontecer. Então isso é uma neuroplacidade passiva. A gente também tem neuroplacidade ativa. O que é neuroplacidade ativa? Com o tempo, ocorre um aumento, presta atenção, com o tempo, ocorre um aumento na dificuldade da mudança estrutural do cérebro frente à experiência. E fica mais difícil você mexer nas circuitarias do seu cérebro, especialmente depois de, em média, 25 anos. Depois de, em média, 25 anos, é mais difícil alcançar a neuroplasticidade. É por isso, pessoal, que normalmente os quadros de transtorno de ansiedade, transtorno de humor, etc., abrem, digamos assim, manifesta no final da adolescência e início de idade adulta. Ainda está rolando a neuroplacidade e aí o quadro abre. E é por isso que quanto mais cedo tratar, melhor é o prognóstico. Afinal de contas, primeiro, o cérebro ainda é mais plástico, ou seja, é mais fácil mudar essas circuitarias aqui. E segundo, não deu tempo dessas circuitarias se fixar tanto por ficarem se ativando muito tempo. Vou dar um exemplo. Pega uma pessoa que descobriu na faculdade que tem medo de falar em público. Cara, se você intervir nessa pessoa agora, que ela teve duas, três experiências de falar em público e ficar ansiosa, é muito mais fácil você tratar essa ansiedade social do que a pessoa daqui 10, 15 anos se esquivando durante 10, 15 anos, você pegar ela para tratar. Daqui 10, 15 anos, ela ensinou o cérebro dela a ter medo. Muito bem. Então é muito mais difícil mexer na circuitaria. É possível, é, mas é muito mais difícil. Aí você me pergunta, mas é, significa que depois dos 25 anos fica difícil, então? É impossível mexer no cérebro. Por muito tempo, por incrível que pareça, pessoal, isso daqui não é brincadeira minha não, tá? Até os anos 1990, 1991, se achava que realmente depois dos 25, 26 anos, não mexia mais na parte neuroplástica do cérebro. Porque muitos estudos estavam estudando a neuroplacidade passiva. E de fato, você pega uma pessoa, por exemplo, com mais de 25, 26 anos, 24, 25, 26, e você submete ela a uma aprendizagem passiva, ela não aprende. Quem aqui de vocês que se largar lá nos Estados Unidos agora vai aprender inglês passivamente? Ninguém vai aprender, meu, se você tiver mais que 25 anos e já fala português há um tempão. Você vai conseguir aprender se você prestar atenção. Ah, essa palavra significa panela. Ah, essa daqui significa cortina. Ah, é assim que eu peço ônibus. Ah, isso daqui significa isso. Ah, é assim que eu pergunto onde é a minha rua. Uma criança é passiva. A criança não sabe que está aprendendo. Ela só aprende. O adulto precisa de neuroplacidade ativa. É mais difícil. E a neuroplacidade ativa, ela é mais difícil para aprender uma nova língua, ou ela é mais difícil também para tratar um transtorno. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui, pessoal? Eu espero que vocês estejam entendendo. No entanto, isso tudo começou a mudar mais ou menos em 1990, quando dois cientistas mostraram que eles fizeram um experimento com macacos e eles mostraram que macacos adultos... Lembra que até esse experimento achava que a gente não tinha neuroplacidade na idade adulta, tá? Esses cientistas fizeram um experimento com macacos adultos e eles ensinaram... Olha só que legal. Primeiro, eles foram olhar o córtex auditivo do macaco. Córtex envolvido com percepção de som. Macaco adulto, tá? Teoricamente, não tem mais neuroplacidade. E eles estavam estudando. Eles deram um tom, uma música. E o macaco estava sentado numa cadeira e eles ligaram a música. O que eles foram olhar? Eles viram que não teve mudança estrutural nos engramas do córtex auditivo do macaco. Agora, quando eles ensinaram... Olha como é bonito, cara. Eu fico excitado. Eu chego a me arrepiar quando eu vejo esses conteúdos aqui. Eu não sei se vocês são assim também ou eu tenho problema. Talvez eu tenha alguns problemas nessas... Sabe? Sei lá. Provavelmente eu tenho algum problema nesse sentido, mas eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem. Às vezes eu leio uns artigos... Eu quase choro... Eu falei aqui uma vez, a galera ficou me zoando. Uma vez eu chorei lendo um artigo. Eu fiquei muito feliz lendo aquele artigo. Meu olho... Não chorei, né? De... Mas meu olho deu uma suada, digamos assim. Porque realmente... E esse artigo que meu olho deu uma suada, eu botei no curso e esse slide estava na aula passada e teve nego que chorou na aula que eu estou ligado que teve uns dois ou três que choraram quando eu apresentei aquele slide lá. E tão foda que é, cara. Porra, ciência... Neurociência, meu... É. Você consegue melhorar a sua vida, cara, com esses conteúdos. Olha o que os pesquisadores viram. Eles viram que quando eles ensinaram os macaquinhos adultos a diferenciar duas músicas pra ganhar uma recompensa, houve neuroplasticidade. Esse artigo foi publicado na década de 90. Houve neuroplasticidade no córtex auditivo. O que isso significa, pessoal? E depois o mesmo grupo mostrou como isso aconteceu. Pra você ter neuroplasticidade na idade adulta, você precisa de foco. Isso mesmo. Foco. Foco. Como é que você aprende uma nova língua na idade adulta? Tendo foco. E o foco que eu estou falando aqui não é ficar prestando atenção numa coisa durante muito tempo. Ah, então o IPDH não tem neuroplasticidade. Não, não é isso que eu estou falando, não. É você ter motivação e direcionar minimamente a sua atenção àquele conteúdo. É assim que você aprende uma língua na idade adulta. Você tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar a língua. Senão você não aprende. O que isso nos diz, pessoal? O que isso nos diz? Eles mostraram os mecanismos de neurotransmissores envolvidos nisso. Pra você mudar o seu cérebro na idade adulta, você precisa de motivação. Então, a parte neuroquímica envolvida com essa neuroplasticidade... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui é um slide do curso, tá? Isso aqui é um slide do curso. Isso aqui, ó... É neuroplasticidade. Você tem... Digamos que isso aqui é um neurônio, tá? Cadê? Isso aqui é um neurônio. Você tem... Você pega esse quadradinho aqui do neurônio e você dá um maior aumento. Isso aqui é um dendrito de um neurônio de verdade, tá? Um axônio, um dendrito de um neurônio de verdade. Isso aqui é uma sinapse. Digamos que esse neurônio tá fazendo outra... Aqui não tá aparecendo, mas... Porque essa técnica marca poucos neurônios. Mas aqui você tem outro neurônio conectando com esse botãozinho. Esse neurônio não tá sozinho aqui. Tem outro neurônio conectando aqui. Quando você dá um estímulo em zero minutos aqui, essa bolinha amarela que representa o estímulo, olha o que aconteceu um minuto depois com o neurônio. Ele aumentou o botão sináptico. O botão da sinapse ficou maior. E provavelmente aqui tem outro neurônio se conectando. Essa conectividade... Isso daqui, pessoal, que eu tô falando, prestem atenção aqui. Essa conectividade ficou mais forte. Isso aqui é Donald Hebb. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Esse espinho dendrítico aqui foi estimulado. Digamos que, sei lá, aprendeu uma memória. Ou digamos que você se esquivou. Essa bolinha amarela aqui representa uma esquiva experiencial de uma situação de fobia social. Então, você tinha que falar em público e você se esquivou. Você fortaleceu o neurônio. E parabéns, agora você é melhor em se esquivar. Agora você fortaleceu a memória de medo. E olha só... Digamos que a gente tá vendo essa sinapse aqui acontecendo com a outra. Aqui tem um neurônio sináptico, um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Você tem dois neurônios aqui. Essa fenda aqui é a sinapse. Isso daqui é uma sinapse glutamatérgica, tá? Digamos que é uma sinapse glutamatérgica. Quando você libera, digamos que você foi estimulado, então você se esquivou. O seu chefe falou, ô Rogério, você tem que apresentar em público aqui semana que vem. Aí você deu uma desculpa pro seu chefe. Quando você deu a desculpa pro chefe, aconteceu essa sinapse. Você fez uma esquiva experiencial. Essa sinapse, esse glutamato, vai se ligar inicialmente em receptores que a gente chama de AMPA. Não precisa saber esses nomes, tá? Mas vocês precisam ouvir isso. Quando o glutamato se liga nos receptores AMPA, cara, vocês precisam prestar atenção nisso daqui. Eu não ia mostrar isso daqui, mas vocês precisam prestar atenção nisso daqui. Quando o glutamato se liga no receptor AMPA, a gente tá dentro de um cérebro aqui, no neurônio. A gente tá aqui nessa sinapse. O receptor AMPA abre e ocorre um influxo de sódio. Aqui não tá representado o sódio, porque vocês não precisam saber. Mas quem fizer o curso vai entender de onde vem esse sódio e o que esse sódio tá fazendo aqui. E sim, isso é importante saber. Para de ser mimado e achar que você tem que saber só o fácil. Você tem que começar a ter culhão e saber o difícil. Você tem que parar de ser mimado. Você tem que entender neurofisiologia para conseguir ter vontade, ter respeito por você mesmo. Tem que entender isso aqui. Esse sódio vai entrar, vai alterar a eletricidade dentro do neurônio. Os nossos neurônios se comunicam por sinal elétrico. Um sinal elétrico que se traduz num sinal químico. E olha que louco, cara. Esse sinal elétrico vai alterar a voltagem da membrana da célula. E quando altera a voltagem da membrana da célula, Esse receptor aqui, esse receptor aqui, vermelhinho, aqui não tá sendo representado, porque essa imagem é bem resumida. Mas aqui no meio do receptor tem uma molécula de magnésio. Magnésio. Magnésio mesmo. Magnésio. Quando a voltagem da membrana se altera em uma determinada frequência, o canal expulsa o magnésio de dentro, presta atenção, o canal expulsa o magnésio de dentro e começa a entrar cálcio. Cálcio mesmo. Esse cálcio ativa uma série de proteínas que a gente chama de proteínas sinases. E olha que louco, meu. Isso daqui é neuroplasticidade. Essas proteínas sinases vão interagir com o núcleo e com o DNA da célula. Com o DNA mesmo da célula. E vão produzir um novo receptor. Um novo receptor. Esse novo receptor vai pra membrana. Agora você tem dois receptores na membrana. Você não tem só mais um. Agora você tem dois. Ou pode reproduzir três, quatro e você enche a membrana de receptores. É o que aconteceu aqui. Isso aqui é neuroplasticidade. Você enche a membrana de receptores. E agora essa sinapse aqui, ela precisa ser mais fraca. Ela pode ser mais fraca pra ativar esse neurônio porque tem mais receptor. Então se antes você precisava de 15 moléculas de glutamato, agora você precisa de cinco ou de duas. Pra ativar com a mesma intensidade a sinapse. Ou seja, se antes você precisava... Presta atenção em mim aqui, cara. Por favor, presta atenção em mim. Se antes você precisava de uma palestra pra ter medo de falar em público, com o tempo você fez tanta neuroplasticidade nas suas circuitarias de medo, criou tanto receptor âmpar nas suas circuitarias de medo, que agora você não precisa mais. Parabéns, você não precisa de um estímulo tão forte pra ligar aquela circuitaria. Você precisa de pouco glutamato. Você precisa de pouco estímulo. Parabéns, você criou neuroplasticidade pra ser medroso. Você criou neuroplasticidade pra ser deprimido. Agora você não precisa de uma chuva de glutamato. Eslin, o que causa essa chuva de glutamato? Sei lá, meu. Você perceber que tem uma palestra amanhã, você perceber que o seu chefe te criticou, com o tempo você não vai precisar dessa chuva de glutamato. Basta pouquinhos glutamato. Basta você falar com a mulher do caixa. Basta dar bom dia pro porteiro, já vai ser suficiente pra enxurrar de glutamato aquele monte de receptor que você criou e despertar ansiedade. Isso é neuroplasticidade. E você nunca, perdão, mas você nunca vai conhecer comportamento humano e nunca vai saber bulhufas sobre o comportamento humano se você não entender isso daqui. Você vai brincar de achar que sabe comportamento humano. Você vai brincar que sabe de neurociência. Talvez você até esteja brincando que sabe de psicologia. Agora você imagina essa sinapse, que é uma, num contexto assim. Um contexto. Cada estrela dessas aqui é aquela sinapse que eu mostrei anteriormente. Isso é um cérebro humano, pessoal. Isso é a complexidade de um cérebro humano. Dê assistindo vocês. Que horas dehos para a forma das pe угolhas cual você vai ver. E agora você pode mostrar você que já está운에서 acompanhando. E agora você vai acompanhar os criveos que você também. E agora você vai analisar